Temos então hoje um caso de família, vocês querem explicar um pouquinho aqui sobre a casa, sobre o local, o que que acontece, algumas coisas paranormais que aconteceram nesta casa, né? Com quem? Como é que é o teu nome mesmo? Dinei. E Dinei? Daiane. Dinei e Daiane. Assim, o relato pra vocês, eu sei que de dia já relataram, mas à noite, né, muita gente talvez não acompanhou aqui na casa, o que que acontece assim de estranho, que vocês já viram, alguma coisa esquisita? É, a gente escuta algum barulho, tipo, vê aqueles bultos passando, assim, tipo, não dá pra você definir o que que é, mas você vê, ou quando apaga a luz você sai de dentro de um quarto, ou de um lugar parece que já tem alguma coisa que tá indo acompanhando, ou você sai pra fora, assim, vai tomar o tour e já começa a arrepiar o corpo inteiro. E a Daiane, você viu alguma coisa esquisita? Ah, aqui a gente sempre vê alguma coisa, né, mas, né, não é que nem eu mesmo, eu mesmo fui uma que já passei por algumas coisas aqui dentro da casa, né, que meu cabelo já puxaram, falaram que aqui na minha casa, né, uma mulher, né, já vi algumas coisas aqui também, né, sempre, tanto é que eu não posso dormir dentro da casa. Se eu dormir dentro, eu deitar aqui dentro, eu já não durmo a noite inteira. Imagina. Então... É forte, né, uma evidência de paranormal, de puxar o cabelo já é uma coisa bem forte. E com uma ameaça, né, com uma ameaça de puxar o cabelo e sair daqui que a casa não é tudo muito. Falou três vezes, a mulher falou pra mim três vezes pra mim sair daqui que aqui não é minha casa. Isso, até a Daiane comentou no vídeo de dia, né, a gente tá recapitulando aqui com ela. Então, como eu falei, quem quiser assistir o vídeo de dia pra entender um pouco mais aprofundado das histórias que vocês contaram da casa, acessa aí, tá, acessa no canal aí. Gente, vamos tentar começar a investigação pra gente entender, mostrar a casa, passar um K2, né? Vamos lá. Vamos lá, Cíntia. As pessoas dizem que o K2 interfere na lâmpada, né? Ó, interfere se você chegar isso aqui, ó, da lâmpada. Mostra lá. Se você chegar isso aqui, ó, da lâmpada, ele acende. Ó, vou me afastar do K2 da lâmpada. Apagou. Cheguei perto, acendeu. Então, essa distância, nessa distância aqui, pode ter luz que não vai interferir, tá? Acabei de mostrar aqui pra vocês. Eles relataram que bastante coisas acontecem aqui na cozinha, né, Sandra? Isso, porque a cozinha era um antigo quarto, né? Também, né? É isso. Mas a energia aqui... Aqui. Por enquanto... O problema é que quando tá quieto demais me preocupa. É. E também tem aquela, não é porque acendeu o K2, né, que se eles quiserem, eles manipulam. De tarde, deu um pico aqui, né? Ó, aqui deu um pico. Acabou de dar um pico aqui. Foi bem nesse cantinho. Ele deu um pico bem aqui, ó. Eu cheguei aqui, assim, ó. Eu tava aqui, eu cheguei aqui, ele deu. Acionou até no amarelo. Se tiver alguma presença aqui no local, eu peço pra que você possa se aproximar com todo a respeito. Só confirma pra gente que você tá aqui no local. Pra mim, Cíntia, deu um pico lá naquele cantinho. Pra mim, a tarde foi bem aqui, ó. Aí. Chegou no laranja aqui, então, vocês... Lembrando que eu, com o Dinei, né, a gente acabou colocando um sensor lá no corredor antes do banheiro. Aquele sensor que ele acende, se caso passar alguma coisa na frente... Olha lá, acendeu o dela lá. Estourou no vermelho quase, né? Sim, quando? Poxa, que pena, perdemos. Diego, Dinei, você... Olha lá, ó, no vermelho. Que incrível. Boa noite, boa noite. Olha lá, acendeu de novo. Ó, nossa, um pico alto. Mostra se a gente não tem nada na tua mão, né, atrás do K2. É, foi bem que acendeu meu K2. Olha. Esse aparelho tá aqui só pra me ajudar a te identificar. Pode ser pra você não saber. Mentira. Aqui deu um pico também. Olha esse aparelho. Aqui deu de novo. Bom, o K2 acendeu no mesmo canto que a hora que eu se aproximei ali na primeira vez. Então, ó, nossa, nossa, estoura no vermelho direto. Ele não dá, tipo, uma sequência de luz. Ele já vai do verde ao vermelho. E ele tá exatamente na mesma posição do meu lado. Uhum. Ó. Que incrível. Pode se aproximar do aparelho pra mim, por gentileza? E aí, ó, nossa, estoura no vermelho direto. Tá? 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 Ok, está. Está na hora. Algum ponto de energia aqui? Sente Ele não trava nele É, ele travou aqui só, mas agora já, tipo, ele fica tentando detectar, ó E foi aqui na sala que o Deloitte relatou pra gente que aconteceu com a situação Posso? Tá aqui? Sim Cadu esteu como que tá assim, Tia? Tá paradinho Paradinho Vamos tentar ali o corredorzinho tem um pequeno corredor aqui, ó Ó, coloquei o sensor, coloquei o sensor lá na frente, ó Até vou passar lá pra vocês ver como aciona Mostra lá, Lu Ó, passou e ele acende O sensor já tá ali, então E eu deixei aqui caso, né, tenha uma manifestação Vocês que mexeram no quarto? Ah tá, escutei o barulho aqui E aqui, Cíntia Vou passar lá Já teve uma alteração aqui, né, pesada Aqui era a cozinha antes, ele tava me mostrando agora Aí eles mudaram e colocaram a água pra lá Tá normal? Bem tranquilo Banheiro, né, lugar frio, eles adoram Aqui tá normal Quer passar lá o teu? Gente, repassando pra vocês Passamos os aparelhos, né? É claro que a Cíntia tem mediunidade Ela trabalha, ela faz todo o trabalho, né? Ela sente presença A gente tava no começo do vídeo A gente falou, olha, tem alguma Tem uma pessoa parada lá no portão Observando a gente Mas os aparelhos são uma forma De mostrar também que existe energia ali Que alguma coisa está no local, né? E os aparelhos acusaram isso, né? É uma forma de documentar, né, Cíntia? É É verdade, porque assim, eu falar que eu sinto, que eu vejo, que eu ouço É uma situação Não tem como você comprovar aquilo Os aparelhos estão aqui pra facilitar isso Exatamente E já que a gente chegou no início da tarde ali A minha roupa foi puxada Lá no portão É verdade Lá onde eu vi O que eu acabei de ver ali no portão Que acabou estourando A minha proteção Tua guia Exatamente O sensor de presença está aqui Eu acho que eu vou tirar Eu vou colocar na sala E... Eu queria saber se tem como você fazer alguma coisa Que possa Talvez Provocar alguma manifestação Alguma coisa nesse sentido Existe? Existe? Como? Uhum Tá, vamos então Só ajeitar aqui as coisas A gente só vai dar uma paradinha pra ajeitar tudo E a gente já volta aí de novo Né? Com o segundo passo Vamos lá Ah, deixa eu pegar o relato aqui da família só E assim Vocês Vocês sentem medo Quando acontecem as manifestações Ou é uma coisa que já está acontecendo há muito tempo E vocês já estão acostumados? É, rapaz Há muito tempo Mas temos tempo pra cá Até foi pedido Pra fazer uns vídeos Pra mandar Pra lá Já dava Aqueles Começa a dar aqueles Medos Tipo Não tem como explicar Mas é um medo Esquisito Não tem como explicar Na verdade já faz bastante tempo Que vem acontecendo isso Só que acostumar com isso A gente não acostuma Medo a gente sempre tem Né? Porque Não é normal A gente sentir isso Dentro da própria casa Você não tem Não diz aquele sossego Que você Quer chegar no teu lar E quer ter sossego Você não consegue Ter aquele Entendi Entendi como Sempre vocês estão sentindo Que tem uma presença Alguma coisa a mais É Os aparelhos demonstraram isso Tanto que a gente vai Fazer investigações Em casas bem assombradas E aqui numa casa de família Os aparelhos já apitando E acendendo O K2 no vermelho É uma energia muito forte Mas na verdade É a noite Quando a gente apaga a luz E vai dormir Quando você apagou a luz Aqui na verdade Tipo Se for ali na cozinha A noite Antes de ir dormir Apagar a luz Pra ir dormir Quando você já está vindo Você já sente aquele arrepio E você já sente Que tem alguma coisa ali A energia é puxando Sabe? É assim direto Sim É uma pena Não poder ter trazido A canulisa noturna Seria bem legal Fazer aqui Pois é A gente não tinha dimensão Né? De tudo isso Isso aqui Então a gente pode Vamos dizer assim Fazer o Né? O Spirit Box Tentar fazer também Com que você acione Né? A presença que está aqui Né? Talvez você deixando ela Um pouquinho mais irritada Ela possa fazer alguma coisa Né? Então vamos lá Vamos para o segundo passo É gente Vamos começar agora O segundo passo Que é o O Spirit Box Né? Vamos para uma comunicação Já direto Com o Spirit Box Onde a gente consegue Tá gravando aqui? É onde a gente consegue Sempre respostas Para o que está aqui Né? E eu deixei também O sensor Lá na parede Tá o sensor Tá o sensor no quarto Ali Na parede Aquela peça branca Se alguma coisa passar ali Vai acender O sensor Passar a câmera aqui Para a Lu E vamos começar E vamos começar mais No Spirit Box Do Cássio Natural Agora só peço Para todo mundo Silêncio Para a gente poder Entender melhor Temos alguma presença Aqui no local Quem não vai? Você não vai Quem não vai? Ela Ela Você não vai Ela É Quem é o senhor Que está aqui? É um homem? É isso Se pudesse fechar A porta do banheiro Claro Você viveu Nesta casa? Você viveu Nesta casa? Quase não fala Isso Você Você ficou aprisionado Aqui por alguma coisa? O que você deixou Aqui? Tá aqui Ela tá aqui Não, não falou Mas ela tá aqui Vai Tem alguma mulher Querendo se comunicar Connosco E por alguma razão Tá sendo impedida? Amiga Tá ali fora Ô minha amiga Venha conversar Connosco aqui Nossa Bem nítica Pra não me levar Entendi Eu quero me levar Entendi Você entende a tua condição aqui? Tente falar umas palavras mais básicas Desculpa falar assim Mas é que Pessoa de Se ela tá mal atrás Ela não vai entender frases Né? As condições Algumas coisas aqui Saudade? Foi isso que eu entendi? Sim Você tem saudade do que? Você tem saudade Quando você tava viva? Sim Quero missa Quero missa Parece que ele Falece missa Pode ser Quero missa Quando o senhor faleceu For feito missas pra ele? Ela tá por ali Por aí Outra voz Parece que você fala Aqui tem mais Foi feito missa pra ele? Acho que foi sim Acho que foi Feito Foi sim Parece que ele tá pedindo mais Você quer a missa Porque você não consegue Sair da casa? Tá não sei o que lá fora O que você entendeu? Entendi Falou Gregório Falou Gregório Quem é que é? Ela é parecida Que ela é parecida Ele está Oi Ele está por aqui ainda? Falou É sim A senhora tem medo dele, né? Dele Tá e vocês Vocês estão Eu já disse Você faz tempo que faleceu? Lembra de quanto tempo faz? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz? Você lembra? Faz muito tempo? Você quer ficar aqui ainda? Ou você quer ir pra um outro lugar? Quero ir Quero ir Ela falou Afinal Pode ser Quero ir Parece que A senhora tá aqui Porque tá aprisionada De alguma forma Ou porque não sabe Pra onde ir? Por aí Por aí Por aí Ele não deixa Ele não deixa A senhora já sofreu muito Nesse lugar aqui, né? E continua sofrendo, né? Nossa, foi bem forte, né? Foi Essa frase Você quer sair daqui? Quer sair desta casa? Quero ir pra outro lugar Parece que ela falou E se a gente fazer Com que você possa ir pra outro lugar Você vai ficar em paz? Sim E ele? Ele se faz aqui Presenta ou não? É ele? É ele É ele E o cachorro tá rosgando do nada Uhum Tá todo mundo aqui dentro Não faz Ó o portãozinho Mexeu sozinho Boa noite O senhor se aproximou, né? O portãozinho mexeu sozinho Foi o senhor que abriu o portãozinho ali fora agora? Ó o cachorro foi seguindo Meu Deus O cachorro passou O portãozinho Abriu sozinho Impressionante O senhor se aproximou Não Tá bravo Eu quero saber se o senhor Aceita a nossa presença aqui no local Ou você não gosta Você não gosta? De pessoas aqui na sua propriedade? Podemos conversar? Estou Como assim? Estou falando Estou conversando Pode ir Pode ir A gente não vai embora Agora não Você conhece alguém daqui? Sim Já disse Já disse Eu estou escutando o pastor Olha a coisa O senhor está aqui Por causa das terras Da propriedade Ou por causa De alguém Em específico? O que? Foi o senhor Que entrou na casa Agora há pouco? Escutou? Até uma porta Até uma porta? Mas é o que eu estava escutando toda hora Eu estava escutando O que eu estava escutando Que eu fazia tipo Tu, tu, tu Aí eu O senhor entende Que nós viemos aqui Para tentar entender O que está acontecendo Nessa casa? Por que o senhor Ainda está aqui? Não 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 Na cozinha Está dando estalo O senhor consegue ver a gente? Você conhece alguém Que está aqui nessa sala? Você conhece o Idinei? Você viu Ele falou teu nome? Hã? O senhor é parente dele? Eu sou A galera falou Não sei o que Idinei Ele falou É o Idinei Mostra que eles estão na sala Senão Nós só vamos escutar as vozes Vamos ficar pensando O que a gente está O senhor pode contar para nós O que o senhor era dele? Eu sou Por que você não deixa elas em paz E sai desse local E sai desse local Você está atrapalhando Você deve seguir a tua luz Teu caminho O senhor quer ajuda? O senhor quer ajuda? O senhor quer ajuda? A gente pode estar ajudando você Aceita um Pai Nosso Uma oração? O senhor não era de muita reza Não era muito de reza Não era muito de reza, né? Era? Então ele vai entender Aceita uma oração? Uma reza? O senhor entende que nessa situação Não está bom nem para o senhor Nem para eles aqui, né? O senhor não está em paz E eles estão também Eu estou O senhor está em paz aqui? O senhor está bem? Isso Isso Mas o senhor consegue entender Que está trazendo Preocupação para eles aqui? Que eles estão assustados Estão com medo? Pode parar Pode parar Bem bravo Falou Pode parar Tá? Uma pessoa mais velha Fala Como que é o teu nome? Como é o seu nome? Filma eles aquilo Você entendeu o nome dele? O que ele falou? E como que ela não teve o voo? Sou eu Impressionante, gente Agora eu fiquei de cara Sinceramente Fiquei de cara E ele já tinha respondido antes Nossa, cara Que choque que deu agora A mulher pode se identificar Que no local A mulher dele Ainda está aqui Tá, mas eu acho que eu foco agora Com o seu Gregório Seu Gregório A gente vai ajudar você A ir para a luz Tá? Você já se identificou Já tivemos a confirmação Podemos encaminhar o senhor? O senhor quer para um lugar melhor? Um lugar mais bonito? De paz? Tira Tira Eu vou Esse lugar não serve mais para o senhor O senhor entende isso, né? O senhor pode estar em uma condição bem melhor? O que? Pode falar Seu Gregório Foi deixado alguma coisa aqui? O senhor deixou alguma coisa escondida ou enterrada aqui? O senhor deixou alguma coisa enterrada aqui? Parece que ele falou talvez Parece que ele falou talvez Aonde que é o local o senhor parece? Na casa Na casa Na casa Na casa Na casa Parece que ele falou na casa, né? Uhum Eu entendi na casa ou na roça Entendi muito bem? Em que lugar? Se for na casa, em que lugar? Em que lugar é? O senhor pode dizer? Por aí? Por aí ele disse Não quis falar Olha o tamanho do estalo que deu aqui Não sei Não sei o que ele disse O senhor já esqueceu onde que foi deixado? É isso? Tá tremendo? Tô Por quê? Não sei Porque ele guardava coisas Enterrava até dinheiro Antigamente tinha esse costume, né? De enterrar e... É dinheiro que você deixou enterrado? Quantos anos faz que ele faleceu? Talvez o dinheiro dele... Talvez nem valha mais Talvez nem valha mais Do mesmo tempo, né? Porque ele... Oi Depois... Depois ele deixou Ah... Lá da casa Não é laranja Não é laranja A luz Eles gostam de que a Ridge Higher Quando fica escuro Pague a luz, parceira O senhor tá acomodado com a luz? Não é... Eu estou eu acho que daqui a comunicação, gente, é pra nós encaminhar ele que nós vamos começar a fazer provocação aqui desnecessária e pode atrapalhar ele o seu Gregório eu agradeço eu agradeço a tua comunicação aqui e a tua família sente saudade de você eles fizeram esse contato mas eles querem que você possa ir pra outro local porque você está com a sua energia você está atrapalhando a vida deles eles precisam continuar aqui na terra com o plano deles eu não sei e saiu e a gente precisa que você possa seguir pro caminho você aceita a nossa ajuda você aceita a nossa ajuda, né? eu vou quando eu quiser foi o que eu entendi se não foi, desculpa tá bom? obrigado pelo contato tá, rapaz, esquece eu acredito que ele esteja vagando no local e isso atrapalha porque, vamos dizer talvez ele goste da propriedade e ele fica aqui e isso começa a acarretar essa dificuldade talvez trazendo brigas essas coisas entende? porque querendo ou não interfere né Cíntia? com certeza com certeza o que é teu parecer você que é médium é que assim, ó entendendo toda a situação de que ele ainda está aqui guardando vivendo como se ele estivesse vivo ainda entende? então talvez ele não tenha nem muita consciência do mal que ele está fazendo para quem está aqui então não é uma coisa assim digamos que veio para prejudicar vocês né mas acaba prejudicando por isso tem tanta briga em casa tanta discussão tanto desentendimento e atrapalha a vida de todas as formas financeiramente né saúde então o que a gente pode fazer é pedir socorro lá de cima pedir para que nos ajude nesse momento a encaminhar ele para que ele possa seguir para um lugar melhor ele e essa senhora que ele também de certa forma mantém aqui que era a companheira dele né não sei se é a mulher dele ou a dona Ana porque ele era as duas eu acho que ainda porque ali ficou bem claro que ela tem medo dele ainda porque quem tinha a mãe dele foi criada por ele foi ela que eu falei que eu sei que ele põe ela dormindo embaixo do soalho e tudo e a mulher dele também então não dá pra saber ela tem muito medo dele ela falou o sofrimento tá vocês sofrendo aqui porque vocês não tem sossego em casa né e eles sofrendo lá também ele e ela então o melhor é fazer é tentar conduzir eles para um lugar melhor aqui era o quarto dele isso e não é aqui que vocês apagam a luz e quando sai parece que alguém vem atrás mas assim eu digo sim para vocês a gente tem que agora encaminhar né esses espíritos né que estão aqui perdidos porque eles que trazem talvez esses problemas eles ficam afetando né interferem na energia de vocês então precisamos encaminhar eles entendeu um pico no caso precisamos encaminhar eles para que eles possam seguir em paz e vocês vão ficar mais tranquilos também né mas aqui ó você escutou o que ele falou o nome do seu avô né então assim pelo que ele falou no spirit box e a mulher falou tudo resulta que é ele mesmo né eu estou quase sem dúvida nenhuma né até pela história deles confirmada de tudo que a gente ouviu o spirit box confirmou e a história é muito forte a história deles né é uma história bem pesada muito pesada né e naquela época né infelizmente era tudo meio que normal o homem era muito abusivo da mulher né essa é uma realidade né eu mandava lavar os pés dele tratava com uma empregada doméstica e ainda mais mais e ainda com agressividade né não tinha aquele carinho essa última que era minha madrinha ele era meu padrinho né quando eles estavam aqui nesse que ela ficou doente né era chegado a pegar e fazer que nem não tinha para dar banho era batia nesse tempo eu não podia fazer nada né amarrar tinha um pau na de atravessada assim eu ponhava as mãos ali na laranjeira que você tratava ali e daí eles amarravam ela pegava as mãos amarradas assim pegavam antigamente aqueles tamancos de madeira com uma capinha de couro por cima ela gritava ao redor não tinham leis né protetivas coisa acontecia eu digo assim era praticamente escrava escrava né escrava amarrava solitava fazer o trabalho forçado digamos além túmulo né porque o sofrimento que tinha aqui é eu com todo com todo o respeito cara você mas o teu avô infelizmente ele deve estar em sofrimento bem grande porque o que ele fazia era abominável cara fora 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 e eu escondiri pouco do tempo assim mas o que a gente eu presenciava as coisas a irmã dele que me disse que deu que doença que era pra não se rosa isso ele deu pinga pra ela tomar pra acabar de matar é é gente mas assim não vamos entrar em julgamento agora porque o sofrimento dele também é grande a gente tem que se compadecer também da dor dele porque ele pode ser que tenha se conscientizado do que fez ou não né por isso que devemos encaminhar né pedir socorro pra eles assim pra ela você vai fazer a parte de difamação aqui tudo mais então a gente volta aqui já no vídeo tá vou dar uma pausa pra ela fazer toda essa parte como eu digo o vídeo são processos né chegamos na comunicação tivemos a conformação e agora a gente vem com a parte de ajuda né sim e aí Amém. Bom gente, já encerramos aí a gravação, né? E quero agradecer a família também que nos abriu as portas também, pra gente. E também é uma experiência importante estar ajudando vocês, né? E como diz a Cíntia, já fez o encaminhamento, já fez toda a parte de limpeza da casa. E caso vocês tenham algum problema futuro, vocês podem estar chamando a gente novamente, né? Mas eu agradeço. A gente que agradece a presença de vocês, que vocês puderam vir nos ajudar aqui. E nós agradecemos vocês, muito obrigada por vocês terem vindo. Bora, obrigado. Quer falar uma coisa, Dina? Eu sou meio... Meio cabulado. Dinei, obrigado. Obrigado. Obrigado a vocês. Fico muito feliz de estar aqui, né? Quero agradecer também a Cíntia por estar com a gente, né? Seja bem-vinda. Espero que você esteja com nós mais vezes. Obrigada. Gostaria de agradecer pela oportunidade, porque tudo isso faz parte da nossa caminhada aqui. E eu tô tendo uma oportunidade incrível, né? De... Pra mim, tudo é material de estudo, tudo é aprendizado, cada caso é um caso. E é muito gratificante você poder fazer esse tipo de trabalho, assim. A gente sai com a alma leve, sabe? E desejo de todo o meu coração que as coisas se apaziguem por aqui, que vocês fiquem bem. E que o trabalho tenha sido bem feito, né? E tenha trazido o conforto pra eles aqui. Isso aí. Gente, lembrando que a gente aqui vem pra ajudar, né? Pra ajudar também as almas do outro lado, né? A gente faz os dois trabalhos, ajuda a família e ajuda os outros também a ser encaminhados, né? As almas. Agradeço a cada um que acompanha o vídeo. Super like, gente. Super like. Precisamos muito do like de vocês no vídeo. Porque fortalece o canal, faz com que o YouTube entenda e recomende mais o canal. Então deixa o super like, ativa o sininho. E você que não é inscrito, se inscreva agora aí na barrinha aí embaixo. Vai inscrever-se pra aumentar mais a nossa família do caço sobrenatural. Beleza, gente? Até o próximo vídeo. Se encontramos aí numa próxima investigação cabulosa. Valeu. Abraço. Agradecendo também a Lua que tá gravando. Abraço. Tchau, tchau, gente. Valeu.